Música Filhos são hinos, são sinos que tocam, são pontes, são mares e montes. Filhos são sambas e erros, são braços pro alto, são veias e passos. Filhos da minha incerteza, seguimos em frente, sem muita receita. Filhos são filhos, é o cio da terra, são fontes, são flores e frutos. Filhas são trilhas, são chaves, são mares que voam, sementes da terra. Filhos da minha incerteza, são prismas, são portas de casas abertas. Florestas, rios, águas claras, luz e cordilheiras, labaredas que iluminam o horizonte. E se expande pelo céu, é a poesia da canção da vida. Filhos da canção da vida. Filhos da canção da vida. Obrigado.